Fala galera, aqui é o Foguinho e isso é esse daqui mais um vídeo para o canal E galera, essa vez a gente está aqui novamente no Grand Trek Simulator 2 Pra adquirir nossa primeira carreta, isso mesmo Já estou com dinheiro bem legal aqui no game, então vou investir numa carreta própria Eu quero ver se os frets, o valor que a gente ganha por fazer as entregas vai aumentar Por eu ter uma carreta própria, então a gente pode ver aqui nos fretes galera Eu vou, deixa eu ver se aqui aparece, então Tem um frete aqui de 4264 com o modelo da carreta que eu quero comprar Que se eu não me engano isso aqui é a Granel, a Graneleira Que está bem legal, eu achei uma aqui na loja para comprar Vou até abrir aqui a loja para você comprar as carretas É aqui embaixo, tem sempre a primeira do caminhão e depois tem das carretas Logo de início tem os bitrens, que aqui no jogo no momento temos apenas esse tipo de bitren Mas em breve vai estar vindo outros tipos de carretas para o jogo, outro tipo de carga Eles até publicaram no Instagram deles anteontem se eu não me engano Foi praticamente no sábado da tarde que eles publicaram Aí que em breve vai estar vindo umas cargas novas, pedindo dicas também Então corre lá, deixa sua dica E aqui tem vários modelos, tem bastante de troncos E na verdade galera, eu estou querendo comprar esse aqui A gente precisa de licença C, eu já estou na D Então é o ideal eu comprar esse tipo de carreta Porém eu estava vendo que o que eu vou ter que gastar aqui é em 6 pneus Os pneus estão bem ruins aqui, tem uns até que estão bons E na verdade é 1, 2, 3 pneus a gente vai ter que estar comprando E eu provavelmente vou mudar o Zaro, então em breve a gente vai mudar esse Zaro Eu acho que no momento é só trocar os pneus Praticamente seria isso, uma carreta aí usada da guerra aqui, bonitona Graneleira aí para a gente fazer um transporte de soja, de grão Então vamos comprar ela aqui, ela está custando 18 mil Recomendo, em vez de ficar na condição geral, a gente comprar um reboque Então tem um aviso aqui antes, isso vem nas últimas atualizações né Para ver se está usado e tudo mais, então é uma carreta usada aí Pronto galera, compramos, legal que quando é usada A única coisa que danifica é os pneus né Não danifica tipo a carreta em si, daí tem que meio que restaurar alguma coisa Bem legal isso, então para a gente pegar a nossa carreta Se eu não me engano eu vou na garagem, clico aqui na carreta Na verdade a gente já tem duas aqui galera Que isso, eu comprei uma, tem duas, deixa eu vender uma aqui ó Uma é 12 mil, qual que eu comprei? Nossa, eu estou com duas carreiras, por que eu estou com duas carreiras? Vou marcar essa carreta aqui ó Tá pronto, marquei, acho que é essa aqui que eu comprei galera Deixa eu ver qual que está com o pneu Eu acho que é essa aqui mesmo Eu provavelmente vou vender uma para mim Eu vou até vender uma aqui galera Essa aqui, será que a gente comprou? Essa aqui, acho que essa aqui eu vou vender ó galera Vamos vender essa aqui Aí pronto, agora eu estou com a minha carreta aqui mesmo Que eu adquiri agora Então para a gente pegar e ver ela Para fazer alguma viagem É só eu vir aqui nos fretes E já vai aparecer aqui Olha a diferença de valor que a gente recebe já pelo frete né Já aumentou mil e poucos a mais do que o normal Vou ver só que cidade Eu vou no mapa médio Vamos botar no mapa largo Eu saí lá em, se eu não me engano é Rosário Vamos pegar uma viagem aqui ó Rosário para Valpariso Vamos pegar essa viagem aqui Pronto, vamos fazer a primeira viagem com a carreta né Compramos a carreta agora Já vamos botar ela para funcionar Para a gente pegar o dinheiro Dessa viagem e investir nela Para deixar ela top né Em breve eu vou fazer um vídeo arqueando ela e tudo mais Deixe ideia do que vocês querem que eu faça com essa carreta E também com outras carretas aí no jogo Então a gente está aqui na nossa garagem né galera Deixa eu dar a partida aqui Aí pronto, deu a partida Vamos sair A carreta fica aqui do lado Olha só que legal Deixa eu mostrar a carreta para vocês Lembrando que está com os pneus um pouquinho danificados Na primeira viagem eu acho que aguenta fazer Não sei se tem algum problema Eu já vou baixar o último eixo Ou não Ah, eu vou baixar o último eixo Vou baixar o último eixo aqui E vou me engatar na carreta nova Primeira carreta que a gente adquiriu no jogo Tinha aquela outra Eu não sei porque Eu acho que bugou Alguma vez quando eu tentei comprar Vou me engatar aqui Deixa eu ver se está da altura certa Essa carreta sempre fica baixa Acho que está mais baixa né Vou botar no neutro aqui E vou descer do caminhão Espera aí Vamos descer do caminhão Está nessa skin 113 Com essa skin galera Quem quiser baixar O link está aqui na descrição Skin do Tubinha Gamer aí Skin top galera Vamos subir aqui O pezinho né Subir aqui Acho que está bom agora Olha só que legal Carretona aí Como eu falei Está com alguns pneus danificados Aqui parece que está novo né Pela aparência deles Ou é do outro lado Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah esse aqui galera Podem ver Esse pneu está careca Então a gente vai Pegar aí E arrumar esse pneu aqui E provavelmente trocar algum aro Arquear ela em breve aí Com a grana dessa viagem Vai dar para fazer isso tranquilamente Então A gente faz as viagens para Brincar na oficina né Deixa eu engatar a ré aqui galera Vamos nessa Eles poderiam mudar a cor aqui Desse engate né Para ser mais fácil Aí pronto Engatou Para o cara ver mais fácil Que é muito parecido Com a cor de trás Então está aí galera Graneleira aí Se não me engano Isso aqui é a carreta granel né Se eu estiver errado Por favor me corrigem Nossa primeira carreta aí No jogo Opa Vamos ter que dar ré aqui Para sair aí Ela fica estacionada Bem perto da cerca Com ela arqueada Vai ficar bonita galera E o caminhão combinando Com a cor Vai ficar mais bonito ainda Vou passar no posto aqui Deixa eu ver onde é que a gente pega a carga Aqui em Rosário mesmo Mas eu vou abastecer aqui Vou abastecer na volta Deixa eu ver quantos quilômetros tem Ah tem cento e poucos A gente vai carregar O Primeiro eu acho abastecer galera Do que fazer Essa entrega aqui Vamos abastecer aqui rapidamente Encher o tanque aí Vamos ver quanto a gente vai gastar no tanque Já boto no neutro sempre aqui Quando chega ó Eu só freio com tudo mesmo Desliga aqui o caminhão Vamos abastecer Eu tenho que ver também como é que tá o Os níveis aqui ó Vou botar mais aqui Do fluido Um pouquinho aqui Pronto Uma atençãozinha Antes da viagem É sempre essencial Quando a gente tem o nosso próprio caminhão Vamos encher o tanque galera Vamos ver quanto que gasta Para encher o tanque A gente tá pagando ó Treze reais o litro Treze dólar né A moeda aqui do jogo parece que é o dólar Vamos ver quanto vai dar para encher Deu seis mil Trezentos e vinte e seis Galera Seis mil Trezentos e vinte e seis O valor que deu Para encher o tanque Ainda tinha um pouquinho E a gente pode rodar Novecentos e setenta e cinco Quilômetros Com o tanque Cheio né A viagem eu acho Metade disso Então vai dar para fazer E pegar as vezes uma viagem lá Não sei Como é que funciona Quando a gente tem a carreta própria Seria bacana galera Quando a gente pegasse uma viagem Quando eu tava vendo alguns vídeos Quando você meio que pega a viagem Parece que redefine A carga para a garagem Daí tu tem que voltar Engatar e ir lá para outra cidade Seria legal se a gente pudesse Mesmo chegar na empresa E pegar o frete Com a carga Igual eu tô com a carga aqui Eu vou numa empresa ali Pego e já carrego né Seria legal isso Bem do estilo do World Truck né Mesmo lá a gente não tem Na própria carreta A gente chega com o caminhão E pega a carreta Mas aqui seria Da mesma forma Porém a gente já teria a carreta A gente só carregava Com a carga né Vamos nessa E como eu falei galera Eu quero personalizar O nosso caminhão de volta A gente vai botar da mesma cor Da carreta aqui Da granel né A gente vai botar da mesma cor Dos Débora Ainda não tá combinando né Mas é a primeira viagem Galera Vamos fazer uma grana Com o investimento Dessa nossa Carretona Top A gente vai carregar no porto Será? Vamos lá carregar É uma viagem É uma viagem até aqui Bem longa A gente vai lá pra Valparismo Onde é que fica Valparismo aqui ó Mendoza Acho que aqui pra baixo Não é Valparismo Então é pra cá Eu não lembro Onde é que eu peguei Essa carga Nem vi direito Tô ali meio perdido Mas deve ser bem longe Quando a gente carregar A gente vê Eu sempre me esqueço Quando eu pego as cargas ali Aqui no World Truck A gente consegue ver Aqui no menuzinho né Aqui a gente não consegue ver A gente não lembra Se esquece lá no menu 7KM né Cidade de Rosário A gente já tá bem Conhecido por aqui A gente tá bem situado Por essa região Opa Vamos freando Cuida pra não bater Aqui no caminhãozão Da frente Trânsitozinho Tranquilo É lá no porto mesmo Que a gente carrega Vou pegar a esquerda aqui Vou pegar a direitona Aqui ó Com o manhã da frente Vou pegar até o pisca Aqui ó Não vai bater No meu caminhão né Tá bom Tem a galera no porto Aí já Estacionado Cara ali com Mini container Aí galera Chegando aqui ó É só parar no ícone Não sei se precisa Estacionar corretamente Vou só parar aqui ó Apareceu a mensagem Pronto Bota no neutro Desliga o caminhão Eu tô bem assim Estacionar aqui Assim mesmo Não perco muito tempo Que demora bastante Ali você perde um tempo Manobrando Com carreta É bem difícil aí Manobrar Pra gente fazer o carregamento Até mesmo descarregar a carga Assinando a documentação Estão ali assinando Vamos ver se vão liberar a documentação Meu caminhão tá rebaixado Não sei se tem algum problema Tudo pronto Tranquilidade Que tenha uma boa viagem Beleza Deixa eu ver onde é que é agora Aqui ó galera Já marcou no GPS Nossa A gente vai aqui pra baixo É Valparais Nossa Última cidade Galera Caramba Olha só Tudo que a gente vai andar Óbvio que eu não vou fazer tudo isso em vídeo Que é bem longe Esse trajeto Né galera É bem longe mesmo O trajeto É Vai dar uma viagem De meia hora Por aí Se eu for fazendo Gravando o vídeo Nessas viagens São bem longas mesmo Bem Longona Essas viagens Que a gente tá fazendo Aqui no game Então vamos né 660 km A gente é 945 de combustível Dá pra usar bastante do vermelho O vermelho assim Eu acho que em um minuto Tô acelerando aqui Na vida real Dá uns 200 litros Né galera No jogo Daria uns 5 litros em um minuto Acelerando no vermelho Gasta muito diesel Eu descobri um jeito galera A gente não paga o pedágio Então a gente vai economizando os pedágio Dá pra pegar uns atalhos Na beira da pista Dá pra não bater aí Aê Show Eu vi uns vídeos aí Da galera Que tem como lá Meio que burlar O sistema do pedágio Eu tô pensando Em fazer isso Vou limitar aqui no 46 aqui ó Bem próxima cidade É bom manter A velocidade baixa Olha aí galera Acompanha essa imagem Da carreta Bonito demais Olha as rodona aí Tem uma roda ali Que tá com pneu careca Eu não sei que na Serra de Los Caracoles Vai complicar isso Mas eu acho que não vai tanto Aí eu vou tirar aqui do Limitador Da freadinha E vamos nessa Botar aqui os 300 e poucos Cavalos Que tem aqui o caminhão E o bacana que marca aqui galera Eu tava reparando Já vou dar um zoom aqui ó Radiozinho aqui em cima Delay Aqui embaixo galera Na velocidade Deixa eu dar um zoom no painel aqui Opa Marca ali o KM Na quilometragem total do caminhão E tá marcando mesmo Olha só Tá subindo ali Negócio bem Bem clássico Isso aqui bem antigo Esse tema de marcador de quilometragem E aqui funciona mesmo galera Caramba O pessoal aí dá pulsar Mínimos detalhes possíveis Eles tão pensando E colocaram no jogo né São umas coisas que às vezes Tu nem repara A pessoa nem repara jogando Mas funciona Eu tava vendo E eu falei Será que funciona mesmo esses dias? E realmente funcionou aqui ó Podem ver Tá subindo Na verdade Não Tá subindo Vou pegar agora a direita Aqui no viaduto Ó galera Aqui eu já vou pegar uma subida Já reduzo a velocidade Vamos fazer a curvona Gosto de ficar olhando aqui No retrovisor ó Pra ver se vai pegar a carga Aí Opa Pegou um pouquinho ali Mas tá tranquilo A carga eu acho que não tem como danificar ela assim Tirando os pneus Deixa eu ver se dá pra entrar Dá pra entrar Vamos nessa Vamos acelerar com tudo Vou botar o vermelhão aqui galera Pra vocês verem quanto gasta Olha só Quanto tá gastando de combustível galera 213 208 Olha aí Daqui a pouco vai bater Ó Foi muito combustível rápido isso aqui 900 km que tem né Pode ver aqui pelo Valor descontando Olha só Vou até desligar isso aqui Que gasta demais Caminhão da empresa Fazer isso tranquilamente Sem nem se preocupar Porém aqui no jogo É bom cuidar disso Olha aí Parece que a carga até é um pouquinho arqueada né Parece que ela é um pouquinho arqueada mesmo Vamos reparando aqui ó Tudo balançando E galera Isso aqui são antenas né Será que isso aqui que dá o sinal pro GPS rapaziada Deve ser aqui que a gente pega o sinal do GPS Por isso que aqui o sinal tá bom Tipo torre de telefone De internet Mó maneiro isso Vamos ultrapassar aqui Porém curva é bem perigoso Tô mesmozinho tá aqui bem de boa Levando aí ó As caixas Plantação aqui galera De cana Provavelmente tem uma fazenda aqui perto Que a gente pega aí O produto né A matéria prima E leva pra refinaria Pra fazer o combustível Bem maneiro isso Vou botar aqui o vermelho ó galera Pra gente acelerar bastante Vamos ver se eu consigo pegar 100km com esse caminhão Acho que eu nunca peguei 100km com ele Não é bom forçar tanto Olha o engarrafamento aí na subida Vai dar acidente isso aí Tô só vendo Ultrapassando aí os carrinhos Dei buzinada Ó galera Tem um pedaço na frente Vou dar uma reduzidinha aqui ó Só tirando o pé do acelerador mesmo Aí pronto Pronto Eu vi Em alguns vídeos Que a rapaziada Não sei se estirou isso aqui ó Ó galera Vamos ver se eu consigo passar por aqui Vamos ver se dá pra passar por aqui Opa Show galera Não vamos pagar 100km do pedágio Coisa nenhuma Haha Aqui é motorista vida louca Se eu vi no vídeo E falei Vou tentar fazer aqui E deu certo galera É uma dica A gente não gasta sem conto Pega um atalho né A gente passou pela É uma rua assim de terra Tipo isso aqui ó Tipo passa por isso aqui mesmo Não tem nada de errado Galera Será que Ah não tem sistema de sono Eu ia passar pra dormir aqui no hotel Que aqui na tradução é motel Ali ó Vamos dar uma freadona aqui Ô galera Eu vou passar no vermelho Eu acho Vamos passar no vermelhão Tem um carro Se eu ver Vamos cuidar que não tem nenhum carro Nossa Caramba galera Danificou aqui Ó acidente Será que dá pra continuar a viagem Já sim galera Tá andando Tá de boa Danificou a cabine A cabine dele é 3000 Pra arrumar Não tá pego Olha só Olha os bugs aí Muito louco Tá acelerando galera O caminhão aí tá Tá andando de boa Não sei se bateu alguma coisa Esse meio fio aí Caminhão baixo É difícil rapaziada Esse meio fio Essas calçadas aqui São muito altas E quando você pega Qualquer para-choque Do caminhão rebaixado Ó Pode ver que é bem baixinho Tem que ter suspensão a ar galera Tem que vir a suspensão a ar Logo 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 mesmo No jogo Não sei se tá vazando alguma coisa Temperatura do motor Tá tudo ok Nenhum problema Encontrado pelo nosso Sistema tecnológico Aqui do 113 Tá ligado aqui ó galera A musiquinha Pra passar a musiquinha aqui Se eu não me engano Deixa eu ver Aí Ligar a musicona aí Pra curtir Muita gente fala Que poderia colocar Uma opção De você colocar As próprias músicas E eu não sei Se vai vir Mas seria legal galera Tipo uma pasta Como tem das skin Tu coloca qualquer outra música Pra você dar uma curtida Igual o pessoal gosta de Eletrônica Sertanejo Assim por diante né galera Você tem a música no seu celular Às vezes você baixa no whatsapp Em algum outro aplicativo E consegue colocar no jogo Seria muito legal Seria muito legal Se pudesse fazer isso Tem como você deixar Tipo um vídeo do youtube Rodando aqui Tem tipo botar aqui Eu vi alguns vídeos do pessoal Coloca em cima do gps E consegue jogar Mas óbvio que Você colocar a música Pra sair aqui Nos alto-falantes Do caminhão Ia ser muito da hora né Igual o pessoal gosta De botar o DJ Wagner né Pra não ficar Cansado durante a viagem Porque de noite Que no jogo Dá aquela canseira de leves Então seria legal né galera Se a gente pudesse Escolher a própria música aqui Porque óbvio que Não são tão legais Muitas pessoas não gostam Esse tipo de música aqui Que é uma música argentina né galera A gente é brasileiro O maior público do jogo Se não me engano É brasileiro Então a gente pudesse Colocar nossas próprias músicas Do jeito que a gente gosta né Eu sou meio eclético em música Qualquer uma tá legal Até essas aqui tá bacana Mas podendo escolher Seria muito bom né Poder colocar qualquer outro Tipo de música Que você tem dentro do seu celular Ajudaria muito Eu acho Às vezes você viajar de noite No jogo Curtir a viagem ainda mais Com a música tocando É isso aí Porque na verdade Muitos caminheiros viajam Com a música né galera Pra não ter sono Igual o Jay Wagner Ele faz as músicas do pessoal Tanto que ele fala No meio da música Um dos motivos é isso Aí Opa Vamos ligar as luzes aqui galera Deixa eu dar uns luzinhos já aqui E vamos pegar essa parte aqui A gente vai parar ali Num posto Eu acho Pra ver como é que tá o motor Será Precisa alguma coisa Ou não precisa Podemos seguir direto galera Vamos passar Será que de noite Na Serra de Los Caracoles Vamos dar uma reduzidinha aqui Acho que isso aqui é uma das viagens quase mais longas do jogo O mais longo eu acho que seria de Buenos Aires Nossa O motor Ah não Tá de boa o motor galera Tá Tá de boa Tá de boa Só o som tá um pouquinho estranho né Tá tentando escutar aqui A gente vai parar ali no posto galera Pra ver como é que tá o motor Acho que é bom Seria bom eu fazer isso Dar uma olhadinha no motor ali Como é que tá as coisas Valeria a pena né Vamos nessa Levar o pente da turbina Ah que legal Vamos parar aqui no posto E vamos ver o motor do caminhão Como é que tá Aí Parar aqui ó Parar aqui atrás Será Dá pra parar Será que aqui galera Aí eu não sei Vamos tentar parar aqui atrás Aqui atrás mesmo Deixa eu botar no neutro o caminhão E vamos ver como é que tá o motor Vou abrir aqui o motor Descer do caminhão aqui A gente pode ver pelo zoom Mas sempre é bom a gente descer do caminhão pra ver Olha aí Motor trabalhando mas Eu acho que aconteceu alguma coisa aí galera Tá meio estranho o som né Deixa eu abrir novamente pra gente dar uma olhadinha É galera Acho que deu algum problema no motor Não sei direito Mas rapaziada Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiserem a continuação dessa viagem Comenta aí Hashtag Continuação Que eu posso pra vocês A continuação dessa viagem A gente ir lá pra Los Caracoles Na parte da noite Beleza galera Se gostou do vídeo já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E tchau E tchau